Tem vários interiores aí que já estão ligados aqui no Zé Cirilo. Daqui a pouco a gente mostra. 99971-1249. 99971-1249, tá? Enquanto alguém do interior, vários já estão aí postados. Mas vamos mostrar como foi a folia lá em Icatu, lá na região do Munim, rapaz. Em seu quinto ano de governo, o prefeito Dunga e sua equipe prepararam uma vasta programação para o Fulião, com desfile de box, escola de samba e shows em praça pública. Só a Premiere mostra pra você. Vamos lá. Um cenário exuberante. Icatu, de origem tupi, que significa águas boas. Foi o lugar perfeito para um carnaval inesquecível. Um mar de alegria, um mar de folia. Assim foi o carnaval de Icatu, na região do Munim. A Praça Principal Eurico Dutra, na região central de Icatu, foi palco do Corredor da Folia. Foi lá que milhares de pessoas se reuniram para festejar um carnaval com segurança e muita alegria. A segurança ficou a cargo da Polícia Militar e seguranças contratados que acompanharam toda a movimentação dos blocos e brincantes durante todo o percurso. Além disso, o diretor de trânsito, Benedito Ribeiro, garantia um trânsito ordenado. Nós temos um trabalho aqui, agora permanente. Nós fazemos uma barreira na entrada da cidade, fazendo a orientação de todos. Barrando, pedindo documento, dizendo o que está faltando, o que eles estão usando, aquele celular, cinto, essas coisas, recomendação que a gente tem do próprio Detran. Entendeu? Então a gente faz tudo para manter isso aí. No início da programação carnavalesca, a animação ficou por conta do bloco de rua Caras e Bocas, que reuniu crianças e jovens que dançavam ao som de marchinhas. Os blocos de rua de diversas localidades transformaram o Corredor da Folia em um espaço de festa e descontração. Quem já estava na Praça Eurico Dutra, ponto de encontro do Carnaval de Icatu, já aqueciam os tambores com muita animação, com amigos e familiares. Como o anjinho, Laércio Corrêa, veio diretamente de São Luís para curtir o Carnaval em Icatu. Eu estou curtindo, está muito bom, muito bacana mesmo. Além disso, os blocos Patrões da Farra e Quer Te Aparecer, fizeram o público sair do chão a noite toda, ao som do swing baiano, funk carioca e músicas que marcaram o rock nacional. Então a galera, os telespectadores todos, podem vir participar do Carnaval 2017 aqui em Icatu. Muito bom. Está de parabéns a cidade, está de parabéns o Carnaval de Icatu. 10, é 10, é 10. Entre os brincantes, Francinilde Gonçalves brinca pela primeira vez no bloco Patrões da Farra e aprova a animação. É emocionante, porque eu nunca participei, morava em São Luís, brincava sempre lá, primeira vez que estou brincando aqui, mas estou gostando demais. Autoridades estiveram presentes para prestigiar a animada festa de Icatu. Entre eles, o prefeito José Ribamar Moreira Gonçalves, o Dunga, secretários municipais e lideranças políticas. A nossa avaliação é positiva. No primeiro mandato fizemos excelentes carnavais com o São João. Esse próximo mandato, o nosso desejo é fazer excelentes carnavais com uma segurança muito boa que nós temos. E graças a Deus, nenhum problema nós tivemos em decorrer de uns quatro anos e nem teremos nessa nova gestão, com certeza. A Secretaria de Cultura tem a responsabilidade de apoiar e incentivar a cultura do município de Icatu. E no período carnavalesco, a cultura de Icatu é injetada. De que forma? Nós injetamos. Injetamos recursos para apoiar as nossas agremiações, blocos tradicionais e escolas de sambas. Assim como show cultural, com bandas locais e bandas regionais, bandas grandes. São essas pessoas, esses grupos que fazem do carnaval o melhor carnaval da região município. A chuva caiu e o ritmo do samba ecoou com as escolas de samba. Nova escola do samba da cidade de Morros, trazendo músicas que relembram os velhos carnavais. A nostalgia momesca. A batida dos tamborins. E o cadenciar das lindas passistas, que mostraram todo o seu gingado e samba no pé. O brilho da porta-bandeira e o mestre sala realçam a essência do carnaval de festa e alegria. Fechando a programação do dia e sem sinal de cansaço, os foliões de Icatu dançaram ao som da banda Filhos da Terra, que trouxe um ritmo dançante que os casais puderam dançar e o público agitar na Praça Eurico Dutra. Para fechar com chave de ouro, a Japa do Arrocha, Mulher Maravilha, trouxe o seu gingado para o carnaval, com uma mistura de ritmos entre Brasil e Japão, que contou com a apresentação de bailarinos que incorporaram a alegria da festa carnavalesca. Festa, alegria e muita energia foram a tônica do carnaval de Icatu, que trouxe a sua força e vai deixar na memória um dos melhores carnavais do Munim. Parabéns, Prefeito Dunga! Parabéns, povo icatuense, pela belíssima festa! Prefeitura Municipal de Icatu, construindo uma nova história. Premier Video Comunicação, a produtora dos municípios do Maranhão. Rapaz, o Prefeito Dunga jamais poderia ser da família dos sete anões, né? Porque ele é de uma grandeza incomensurável com esse carnaval. Parabéns, ó, escola de samba! Eu tô vendo uma escola de samba aí no carnaval de Icatu, uma escola de samba, rapaz, tu viu? Uma escola desfilando no interior, como tem o cadete do samba lá em Pedreiras, que nunca morreu. Parabéns, Dunga! E dá até um detalhe, eu não sei se você sabe. Comentam aí os historiadores, os descendentes da história contemporânea, antiga do Maranhão, que Icatu foi a primeira cidade do Maranhão. Sabia dessa? Hoje nós temos 217 municípios e Icatu foi a primeira cidade a ser povoada, criada no Maranhão, foi Icatu. Falam aí! Mas nós vamos pesquisar, viu, produção? Saber se Icatu foi a primeira cidade a ser criada no Maranhão. Tá bom, vamos lá. Agora vamos ver aqui o que tem amanhã, tem o que amanhã? Ah, rapaz, relembrar que durante todo esse período exibimos reportagens sobre os melhores carnavais reajustados pela Prêmia. Ah, hoje encerra, né? Claro, mas que pena, né? Que pena a Prêmia encerrar, porque carnaval é alegria. Eu acho que você tem que ser um carnavalesco o ano inteiro, um furião o ano inteiro. Nós somos aqui um furião o ano inteiro da Difusora. Alegria e contentamento de viver, tá?